Bom dia a todos, pra quem não conhece, sou o Fabrício, hoje aqui começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Pessoal, pite hoje silagem, hein? A silagem é diferente, hein? Olha como tá aqui a terra aqui, ó pra cá, ó Tá bem molhada e o trator não consegue pegar o milho Aí resolveu cortar o milho no facão e bater picado Olha lá o monte de milho aqui, ó, o monte de milho Já tá começando a bater picado, bora lá então, hein? Deixa o like, se inscreva, esse vídeo vai ser bom, hein? Bora lá, pessoal Olha aqui o monte aqui, ó Olha lá o trator lá, ó, chama Bora lá, pessoal, começa a máquina É, pessoal, olha aí, ó Quem viu o vídeo passado, eu falei, né? Que a roça aqui, ó, ela estava bem molhada até, ó E o trator tava começando a atolar Por isso que, ó, olha como ela tá até, ó Até, ó, tá bem molhada, ó Aí, ó, na turatola Aí tá fazendo picado, aí, ó Vem aqui, é, filho? Olha os montes aí Deixa o like, se inscreva É brincadeira não, pra ter picado Eu só não vou lá bater, porque eu tô filmando isso aqui Pra mostrar pra vocês E olha o tanto de mic que tem indo, ó Mas esse mic, eu acho que não vai cortar mais, não Vai ser só esses três montes Esse monte aqui Esse aqui e aquele lá, ó Tchau, tchau, tchau Olha como está a terra, ó. E aí eu comecei a atolar a monta aqui, ó Bracado tudo moiado Bracado tudo moiado Não é fácil não Biscigar igual no tempo Naquela época de cana Quem mexeu com cana sabe que é difícil Biscigar igual no tempo E o outro monte aqui é grande, olha o tamanho desse monte Olha o tamanho E o milho tá secando o milho, ó É, pessoal Aqui na roça não é fácil não Mas bora trabalhar, né? Não pode parar não Vamo que vamo Deixa o like, se inscreva, rumo Sete e um inscrito E vai ter vários vídeos de silagem pro canal Essa silagem aqui é diferente Tomar cuidado, né? Com a borda da siladeira, né? Muito perigoso E aí E aí E aí Bora pro outro monte agora Bora pra esse monte aqui, ó E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, não sei se escantei aqui, ó. E ele aqui, ó. Ah, não sei se escantei aqui, ó. Ah, não sei se escantei aqui. Ah, não sei se escantei aqui. Obrigado.